Música Oi gente, então hoje a gente fez atendimento de todas as meninas aqui do orfanato e cada atendimento a gente escuta uma história, a gente vê as marcas que tem no corpinho delas de tudo que elas já passaram, em especial teve a Marta, a Marta levou várias pancadas na cabeça então ela reclamou que tem muita dor de cabeça e que ela tem várias cicatrizes e hoje quando a gente perguntou se ela tinha algum corte, alguma coisa mais no corpo dela alguma coisa que doía, ela mostrou pra gente uma marca enorme no bumbum que parece que foi alguma coisa que queimou, alguém vai ter alguma coisa muito quente no bumbum dela e tem uma ferida enorme no bumbum dela, e ela também tem marcas na perna aqui e aqui atrás na juntinha dela também tem marca e aí a gente tratou, a gente passou a pomada, a gente cuidou, a gente vai dar remédio pra ver de cabeça dela e assim, a gente tá tentando ter esse olhar de mãe, de cuidado, de estar atento ao que tá acontecendo agora e tentando trocar essas marcas, né, que antes eram marcas de sofrimento agora a gente tá tentando deixar nelas marcas de amor, de cuidado, de que a gente realmente se importa com elas e é isso, e é isso, say hi Martha yeah É!